Rádio Record, o Brasil de Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele, para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje, dia 30 de dezembro, quarta-feira, começando agora o programa Zé Bétio, que vai até as 7 horas. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Na Sonofrancia vai trabalhar o tio Ricardo. Zé Miro produzir, o Zé Bétio vai apresentar, a Gatuna Neta nos telefones, o Amauri está na central técnica e o Ronaldo Barbosa vai trabalhar também. Eu estou bem, né Ricardo? Tu não está tapada, hein? Então está bom. Deixa eu ver que horas são. São 5h02 agora, 5 horas, 2 minutos, 5h02. Fica aí, tem muita música para curtir. Rádio Record A voz de São Paulo Quem é? Calma aí, Jennifer. É o teu Zé Bétio. Tchau. 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 Você que está me ouvindo aí, você está me ouvindo, o Natal foi bem e vai ser bom a passar do ano e o ano que vem também vai ser muito bom, ano que vem vai ser muito bom. Quando nós temos saúde, não podemos reclamar de nada. Eu e o Sr. Ricardo sempre comentamos isso aqui, está com saúde, está com tudo, está com tudo, tem saúde e tem tudo. Depois, na saúde a gente vai trabalhar com dignidade, com seriedade, com respeito, tudo com amor e você conquista tudo o que você merece de boa na vida. Mas é com amor, com dedicação e com gaga, entendeu? Agora, são 5 e 7 a São Paulo, 5 horas e 7 minutos. O programa Zé Bétio vai até as 7 horas. Amanhã, o último programa. Amanhã, o último programa Zé Bétio aqui na H2Q4. Tem mais música para curtir. Agora, Mestre Tio Ricardo. Vamos tocar mais música, vamos lá? Música Quando plantei uma semente neste chão, com a esperança de poder colher o pão, pedi pra Deus mandar a chuva e o sol. Como quem isca, o peixe e o manzol, a esperança foi chegando na colheita, e eu me deito e faço minha oração. Pois tenho que colher um pouco de alimento, para o sustento deste mundo cão. Pois tenho que colher um pouco de alimento, para o sustento deste mundo cão. O tempo passa e a fome aumenta, com o sofrimento até que a morte vem. O tempo passa e a fome aumenta, e pouca gente que recebe o pão. Música O tempo passa e a fome aumenta, com o sofrimento até que a morte vem. O tempo passa e a fome aumenta, com o sofrimento até que a morte vem. A gente tem que fazer mais barulho, está muito silencioso o programa. O que é isso? José, ajuda o manzana aí, tá? Vamos turma, vamos! Música Música Vamos turma, vamos levantar! Mas quando o Zé Beto voltou louco, como era outra vez, não sou louco não. Eu de louco não tenho nada. Vamos turma, vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem? Água na turma, joga! Joga mais! Aê! Rádio Record O novo som do Brasil Rádio Record Calma aí, Jennifer! É o seu Zé Beto! Hoje é quarta-feira, penúltimo dia do ano. Foi bom, foi muito bom. Você está com saúde, a família está bem, está com saúde. O que você quer mais? Não quer mais nada não, é só saúde. E levantar da cama de manhã e a luta também. Eu falo sempre, quando a pessoa levanta de manhã, deve erguer as mãos para o céu, agradecer a Deus, ter as pernas, os braços, a visão e trabalhar. Trabalhando você conquista as coisas boas, mas sempre com amor. Eu falo sempre, o amor da frente é a dedicação atrás, a seriedade, o caráter, que faz a pessoa conquistar tudo o que é o Médio de Boa na Vida. Vai para mim que o caminho é esse. Rádio Record A voz de São Paulo Quem é? Calma aí, Jennifer! É o seu Zé Beto! Falou! O som da viola é agradável. Agora, com essa ilustração, canto dos pássaros, aí completa, mais ainda. Eu gosto muito, 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 muito. Agora são 5h14 de São Paulo, 5h14, você está na Record, está no programa Zé Beto. Hoje, o penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, quarta-feira. Eu lembro você mais uma vez, amanhã, amanhã, o último programa Zé Beto aqui na Rádio Record. O último programa. Eu vou seguir até a Itália, fazer uma viagem, funciona o meu livro e tudo. A gente volta e vou demorar uns 60 ou 90 dias para terminar o livro, se eu lançar o livro primeiro. E aí a gente volta no rádio. Talvez eu volto até aqui na Rádio Record, não sei, pode ser até que eu volte por aqui. Entendeu? Mas eu vou voltar no rádio. Vocês não vão ficar sem o programa Zé Beto, não. Tá bom, porque é um hábito. A pessoa já se torna um hábito. Liga de manhã, provisa Zé Beto, Zé Beto. Mas vamos ficar sem o programa Zé Beto, não, viu? 5h15 agora. 5 horas, 15 minutos. Vamos jogar água ninguém. Se pedir, vai água. Se não pedir, não joga, porque está no fim do ano. Jogar água na tempo, pode ter até bronca. É, não é? Mestre Tio Ricardo. Vamos tocar mais música, vamos lá? Agora, quem vai tocar é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. O que é o saudoso amigo Beto, volta para Dona Mafalda. Trabalhando, a nossa polícia trabalha bem, nós não podemos reclamar, não podemos criticar o trabalho da polícia, não. Tanto a civil como a militar. Eu posso falar isso porque eu vim pra cá de madrugada e eu cruzo com muitas viaturas da polícia militar e civil, mas a militar, porque tem mais homens e tem mais viaturas. Mas as duas polícias, civil e militar, as duas trabalham muito bem para a nossa segurança. Não tem mais que agradecer e não criticar. Agora em São Paulo, são 5h19, 5h19, você tá na Record, tá no programa Zebeto. Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro. O ano vai indo embora, o velho tá morrendo. Mas vem outro aí, vem. Já, já vem outro aí. Enquanto nós aguardamos, vamos ouvindo música, não é? Mestre Tio Ricardo, vamos tocar mais música, vamos lá? Olha quem vai cantar agora. Alô Sebastião, Alô Sebastião. Alô Oliveira Júnior, escuta aí, ó.